Música Reconhecer pesquisadores da Unicamp que apostam no patenteamento e desenvolvimento de tecnologias com aplicação no mercado. Esse é o objetivo do Prêmio Inventores, evento anual promovido pela Inova. Em maio deste ano, em cerimônia com presença da Reitoria, a Unicamp reconheceu professores nas categorias patente concedida, tecnologia licenciada e tecnologia absorvida pelo mercado. Tem alguns destaques importantes, que é o número de patentes que foram geradas em 2014, batemos recorde em relação aos anos anteriores, é um marco histórico para nós. Em relação à licença, patentes licenciadas, também é um número relativamente alto, acredito que seja também um recorde para nós também, e temos apenas uma tecnologia absorvida, isto é, tecnologia que é licenciada, depois vai para o mercado. É isso que é o nosso trabalho futuro, para nós conseguirmos mais patentes que possam ser licenciadas, depois indo para o mercado. O Brasil enfrenta um desafio muito importante nesse assunto da inovação, que é aquele de criar um ambiente econômico favorável para que as empresas no Brasil precisem de pesquisa e de inovação, porque quem puxa o assunto de inovação em todos os lugares do mundo são as empresas, não são nem as universidades, nem os governos, nem os institutos de pesquisa. Então é preciso que o ambiente econômico favoreça, o ambiente econômico precisa favorecer do ponto de vista de segurança jurídica, do ponto de vista de permanência das regras relativas a benefícios que são oferecidos às empresas, do ponto de vista de garantia de nível educacional para as empresas terem acesso a pessoas para fazerem inovação de forma competitiva. Pesquisadores contaram com orgulho um pouco das tecnologias premiadas. Um exemplo é a estratégia do Instituto de Química para eliminar pragas que afetam cereais estocados. Existe uma perda, mais ou menos, no mundo, de 20% dos cereais que estão estocados e a gente não pode usar, nessas situações, inseticidas normais. Então a gente, na verdade, usa esse tipo de substância para saber como é que está o crescimento da população de insetos contaminando isso e a partir daí usa os inseticidas de uma forma controlada. Então a tecnologia foi desenvolvida para a síntese, uma nova estratégia, desse tipo de substância que se chama ferormônio, que faz realmente o controle da população de insetos. Eu consigo saber quantos insetos tem, o tamanho da população, e a partir daí eu posso usar de forma bem controlada os inseticidas de maneira a evitar contaminação com o alimento estocado. Já Glaucia Pastore, da Faculdade de Engenharia de Alimentos e atual pró-reitora de pesquisa, comemora o prêmio sobre a descoberta de um aroma de frutas a partir da cevada. Essa tecnologia, ela consiste na produção de um aroma de frutas a partir de um subproduto que normalmente não se utiliza. Vocês sabem que a indústria de cerveja, ela joga fora uma grande quantidade de cevada depois que a cerveja é preparada. Então, o nosso pensamento foi utilizar essa cevada, que é um material rico, cheio de nutrientes ainda, para fazer crescer o micro-organismo, um funguinho que produz um aroma frutal. Muito agradável, como se você estivesse entrando numa frutaria, cheiro de morango-maçã. Então, esse cheiro que é muito procurado pela indústria de alimentos, atualmente é só artificial, a gente não tem fonte natural. Na categoria Tecnologia Licenciada, o CPQBA inovou na substituição de antibióticos adicionados à ração das aves por produtos naturais. Empresa do setor já está trabalhando em parceria com o foco no mercado. Os criadores de frango, eles costumam pôr pequenas quantidades de antibióticos na ração e isso faz com que os animais se desenvolvam mais rapidamente e isso provoca uma redução do tempo de criação desses animais e, evidentemente, mais lucro. Só que esse tipo de procedimento está proibido e eles estão agora procurando alternativas para isso. Então, por isso que eles nos procuraram. No CPQBA foi feita uma triagem de diversos óleos essenciais extraídos de plantas até chegar no óleo essencial que tem essas propriedades. No prêmio, a unidade com maior número de pedido de patentes pelo número de professores e pesquisadores também é reconhecida. Neste ano, o prêmio ficou com o Instituto de Química. É um esforço conjunto de toda a comunidade docente, dos pesquisadores, os estudantes de pós-graduação, o qual fazem pesquisas de qualidade, são pesquisas que realmente possam inovar e trazer realmente contribuições que vão trazer benefícios para a sociedade e poder preservar esses estudos para que realmente possam vir a ser produtos brasileiros, realmente trazendo benefícios para a sociedade. Isso é um orgulho muito grande para toda a comunidade do Instituto de Química. Legenda Adriana Zanotto